Os primeiros voos dos pilotos da modalidade Asa Delta da final do Campeonato Brasileiro aconteceram no início da tarde do último domingo do alto da Serra da Tormenta. Uma frente fria inesperada quase estragou a festa das equipes. Depois de um estudo feito pela Comissão Organizadora sobre as Condições do Tempo, foi definida a prova do dia. 51 quilômetros que vai de Carmo do Rio Claro até a usina Monte Alegre, que fica no município de Monte Bel. Os pilotos aqui na Serra da Tormenta, nos últimos preparativos aí, para dar início à final do Campeonato Brasileiro de Voo Livre. A gente está aqui com o Haroldo, vai falar para a gente os últimos detalhes acertando aqui, Haroldo. Exatamente. Ontem nós tivemos uma boa condição de voo e hoje é o primeiro dia da competição. O pessoal está com uma expectativa boa, mas com a entrada dessa frente fria na região, deu uma estabilidade lá, então nós estamos adiando um pouco para reunir a comissão técnica para escolher a prova do dia. Isso depende muito da condição do tempo, né Haroldo? Dependendo basicamente disso, porque as asas precisam dessas correntes ascendentes, então quanto mais insolação, dias de sol, são melhores para essas correntes. Fala para a gente um pouquinho dessa final aqui em Carmo do Rio Claro. Essa é a terceira etapa do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a primeira etapa no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, a segunda etapa foi em agosto em Brasília e agora aqui os pilotos de todo o Brasil estão vindo aqui para fazer essa grande final e daqui sai o campeão brasileiro. São sete dias de prova. De hoje até o próximo sábado. Isso, exatamente. Até o próximo sábado eles diariamente estão aqui nesse horário para definir a prova do dia e é uma corrida, né? Ver quem chega na frente. Antes da largada, como em todo evento, se cria uma expectativa e ansiedade muito grande por parte dos pilotos, principalmente quando o tempo não está favorável a esse tipo de esporte. Todo mundo gosta de voar aqui, é muito bom para o nosso esporte. É um voo forte, é um que a gente gosta em pouso, bastante pouso. Só que agora está entrando uma frente aqui, uma frente fria que pode ser que atrapalhe um pouco. Vamos ver o que acontece, aí não depende da gente. Eu já vou aqui há muito tempo, gosto muito do lugar, o lugar é maravilhoso. A cidade é muito receptiva e o campeonato começa essa semana, campeonato brasileiro. Tem a semana inteira pela frente e a intenção é voar todo dia e a equipe do Corinthians está aí para representar. Hoje deu uma piorada, tem uma frente próxima, mas a gente ainda está imaginando que possa voar. Fazer um voo talvez um pouco mais curto a prova, mas acho que ainda vai dar voo. Espero que durante a semana melhore esse tempo. É, vamos ver, a torcida é para isso, né? Carmo é sempre uma etapa bem esperada, porque o lugar é muito bonito, a condição de voo é muito forte, muito boa. Então vamos esperar para ver o que acontece. É, vamos ver, a torcida é muito bom. É, vamos ver, a torcida é muito bom. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho